Imagens guardam sensações e momentos. E se elas trouxessem muito mais do que você espera? Imagens aéreas, profissionais e com finalização em ultra qualidade. Com a Lagoa TV é tecnologia certa e preço justo. Estamos aqui no Museu de Tapes, dentro da Casa de Cultura da cidade, para falar um pouquinho com a bibliotecária Julia Langbecker, que é nova na cidade, veio de Porto Alegre, passou no concurso e está aqui, morando aqui na cidade e também trabalhando aqui na Casa de Cultura. Julia, para ti vindo para uma cidadezinha pequena, 17 mil habitantes, como é que tu enxerga que a comunidade, perante a Casa de Cultura, como é que tu vê nesse ambiente aqui, que a gente vê que tanto tempo as crianças, nosso tempo, a gente procurava mais livros, hoje em dia as crianças procurando menos livros, com o crescimento da internet e de outras coisas. Como tu enxerga isso? Olha, tem público para todos, tem a internet, tem o rádio, tem os livros. A gente tem público bastante bom, assim, e tem crianças que vêm, tem adultos que vêm, idosos que vêm para casa. Então, assim, não é uma disputa por público, mas a busca pelos livros aqui na Casa é bastante grande, a gente tem um público bastante fiel. Então, acredito que isso não seja exatamente um problema, né? Essa mudança de formato, assim, o fato das crianças estarem indo mais para o videogame ou mais para a internet, não é uma questão que nos abale tanto. Até porque a gente precisa saber filtrar a informação e, muitas vezes, o livro é uma fonte muito mais fidedigna do que sites que espalham as famosas fake news, né? Também tem isso aí. E tu, aqui, tu enxerga a TAPS, é uma cidade, já que tu veio de Porto Alegre para cá, a TAPS é uma cidade com bastante leitores. Como é que tu enxerga a população? Tu acha que eles continuam bastante adeptos à cultura dos livros? Olha, aqui na Casa nós temos um movimento bastante, assim, restrito, acredito eu, no sentido de diversidade de públicos, assim, quem vem é muito fiel. Mas, assim, a gente recebe muitas doações de quem está trazendo os seus livros de casa, algumas vezes livros antigos, né? Mas, algumas vezes, doações muito interessantes para a biblioteca. Então, acredito que as pessoas que leem TAPS, acredito que seja uma cidade muito leitora, porque tem vários livros aqui na biblioteca de autores tapenses, de poesia, de livros tapenses. Então, acredito que muita gente leia mesmo em casa, que compre seus próprios livros e que depois vem doar os livros. Então, acredito que TAPS seja, sim, uma cidade bastante leitora, mesmo que o nosso público aqui, ele seja fiel, mas seja restrito no sentido, assim, não é todos, infelizmente, que vêm na biblioteca, na Casa de Cultura. O fato da cidade ser pequena, mas ter um grande número de escritores, de muitas publicações relativas à cidade, relativo à história da região, relativo à história da cidade, né? Tu acha que isso aí também contribui muito, a pessoa vir para conhecer a história, porque não é tanta cidade que a gente vê, ainda mais a gente pequenininha, que é uma cidade de 17 mil habitantes aqui, que seja tão divulgada a história da cidade por autores, né? Não, eu acredito que é divulgado, sim, eu já passei por, a gente está informatizando agora a biblioteca, então, eu já passei por vários livros de literatura de TAPS, de outras regiões aqui, Sertão Santana, Camacuã, enfim, então, acredito que a literatura daqui, a história daqui, esteja bastante presente para cada indivíduo aqui de TAPS mesmo, né? Cada um sabe da história de TAPS, então, eu acredito que isso não seja nenhum tipo de problema. O que tu tem para dizer aqui, para a gente encerrar para o pessoal de casa, que faz tempo, assim como eu, faz tempo que não pratica leitura, e tu, como uma moça nova, estudou numa faculdade que não tem tanto como antigamente, e tu segue acreditando nos livros, e a gente vê que, como eu disse lá no início, é uma cultura que, infelizmente, não tem tanto espaço mais quanto por causa de outras mídias. O que tu tem para dizer para esse pessoal, para vir até aqui, a Casa de Cultura, para continuar lendo os livros? Olha, o importante é ler, não interessa o quê, né? Muita gente começa lendo gibi, e isso é muito importante, porque isso faz com que o leitor se acostume à leitura, e é uma questão de desenvolvimento pessoal de cada leitor, então, ele vai ler, começar lendo gibi, aí ele vai ler histórias curtas, as crianças começam com livros com muitos desenhos, e vão, aos poucos, colocando mais texto nos seus livros, então, eles vão se interessando por outras histórias, histórias cada vez mais longas. A pessoa que está há muito tempo sem ler, mas que gosta de ler, pode começar lendo jornal do dia, da semana, pode ler uma revista que é mensal, porque isso incentiva, isso vai chamando o leitor para o hábito da leitura em si, e isso acaba agregando, e vai, o leitor, ele vai pegando o ritmo, o hábito da leitura, e vai lendo outros livros, recomeça a ler, né? Agora, com livros, muitas vezes eles são mais fidedignos, tem histórias que realmente aconteceram do que muitas vezes um site que tu lê na internet, né? Ele serve, claro, para te dar um embasamento, por exemplo, uma enciclopédia virtual, a Wikipédia, no caso, serve para te dar embasamento, mas muitas vezes o livro é muito mais fidedigno, porque a Wikipédia é coletiva, qualquer um vai lá e muda, e altera o que está escrito lá, né? Enfim, mas a leitura é importantíssima, mesmo que comece de gibi, de jornal, não interessa, começa a ler a revista, porque tu cria o hábito da leitura, e aí só flui. Legenda por Sônia Ruberti